Vem geral com a mão pra cima, rapaziada, vamos puxar aquela primeira vibe da noite Salve, salve minha família, fiquem bem, geral levanta a mão, em máximo respeito a todos vocês, MC envolvido em plateia Satisfação, homem dele Vou puxar, vou puxar, vou puxar, vou puxar Deixa aquele meditão, para aquele formato, para aquele formato Tirar com a mão pra cima, família A história é pra lá, a história, ó E essa é a história de um anão que deschabava Tomou da erva fina e pegou a brisa forte Ficou loucão e disse que encontrou um paraíso E na fachada tava escrito que é batalha da noite Esse aqui é o meu house Vou mandar o papo reto, já que ele é meu house Hoje eu vou ir de Nelson, entendeu meu parceiro? Cê é careta, já que cê tá listrado e é a primeira vez que eu colo Hoje vai dar é zebra, entendeu meu mano? Pra mim você nunca quer homem, e hoje eu tô de prata e você é o lobisomem Mais um, tem mais um e eu vou falar pra tu Meu, seu que vai falar então vai tomar no cu Aê, na moral, o rap é natural, só que você ramela Você pode falar que cê é o Nelson, só que a font light manda ela É, quero ver você mandar Só que nessa minha rima eu vou improvisar Cê quer falar sobre que eu tô listrado Só que agora sua mente eu vou listrar Sabe por que eu vou listrar como uma ilustração? Porque nessa batalha de rima agora você reclama Porque eu proponho, porque eu tenho a heavy dream Eu sou listrado porque vivo em pijamas Então veja agora mano Na humildade isso aqui é métrica Isso aqui é SR elétrica pra percutar o seu pescoço perigosamente Agora eu sou periculoso, eu entro dentro da nossa mente E realmente, bate de frente senão você vai se ver É isso rapaziada, é isso Vamos pra votação daquele jeito Ordem de quem começou pra quem terminou Faz muito barulho e põe a mão pra cima Quem gostou das rimas do MD da Baixada Computado família, faz barulho e mão pra cima Pra quem gostou das rimas do meu mano, o Milhouse Só pra confirmar, MD da Baixada Milhouse É, pelos decibéis aqui tá dando Milhouse Milhouse 1x0, quem terminou começa aí Tudo que vai Satisfação família, vou puxar aquele gritão lá diretamente de Adema Edfield 0x11, máximo respeito a rapaziada MD da Baixada, satisfação febrada Aê, bota o meu negócio Aê, bota o meu negócio Aê, bota o meu negócio Agora tá ligado que eu sou dinâmico Camarada, por que você tá cruzado? Seja um pouco mais orgânico, seja natural Seja mais presente, cê tá falando assim Um sinal não tão contente Mas eu vou achatando negativamente E realmente, cadê o seu freestyle mais contente? Se você não tem nada Pijama, cê na maldade Pijama, cê na maldade Pijama, cê na maldade Aê, bota o meu negócio Aê, bota o meu negócio